Eu acho que há aqui um enquadramento muito interessante, que é, muito antes de chegarmos ao artigo 13, o YouTube, mais uma vez, o consumidor muda e o acesso à informação é feito nas camadas mais jovens através do YouTube. Eu acho que aqui também há um deep learning que nós devemos fazer, que é, se calhar, os vídeos podem ser muito interessantes na passagem de conhecimento. E cada vez mais, pessoas de uma geração mais baixa não usam o Google como fonte de informação, usam o YouTube. Em relação àquilo que aconteceu, eu acho que, para começar, o YouTube faz uma campanha, se nós precisamos chamar Save the Internet, onde eles acham que é uma coisa superior a eles próprios. Portanto, eles posicionam o assunto como, isto não é mal para nós, isto é mal para a internet. O Anto partilhou isso, mas acho que, sinceramente, não teve a ver com a questão do artigo 13, nem com a questão do YouTube. Tem a ver que ele usa uma plataforma e ganha muito dinheiro graças a uma plataforma que corre isto de conhecer melhores dias. E, portanto, acho que aqui não vamos nos iludir. E tenho pena em tentar desenganar os mais céticos. E, portanto, acho que aquilo foi só preocupação com ele próprio. Portanto, acho que aquilo foi uma tentativa de... Claro que ele tem escala, claro que pode haver aqui uma passagem de... Uma tentativa de vamos tentar que isto não aconteça. Acho que sim, que é o primeiro passo também para uma censura. E, como nós sabemos pela história, essa censura não resulta. Mas também concordo que tem que haver algum balanceamento. Ou seja, tem que haver aqui algum controle. Também entendo que as pessoas que são portadoras de conteúdos não queiram ver a sua marca exposta sem ganharem com isso. Portanto, acho que a campanha foi muito bem posicionada. E acho que o YouTube, sendo uma fonte de rendimento muito grande para muitas pessoas, acaba por ter mais uma vez aqui speakers. Key speakers fundamentais para que isto seja albarroado. E aí